Agora sim, segunda-feira e vamos dar uma olhada no Bitcoin e mercados. Não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, deixa o like para apoiar, extremamente importante. Se inscreve se você não está inscrito e participe também do grupo Telegram, todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo. Então vamos lá pessoal, a semana vai ser quente aqui, muita coisa acontecendo. Vou falar aqui sobre a SP500, o índice do dólar também, que é importante a gente ficar atento. Eu acho que vai ser uma semana potencialmente de reversão para a SP500 e para o índice do dólar também. Vou mostrar para vocês por que eu acredito nisso. E é perigoso, porque o Bitcoin está em uma região aqui também, agora perdendo a região dos 16 mil dólares. Mas eu ainda continuo confiante aqui no curto prazo, que vai ser um pouco difícil ainda da gente perder essa zona aqui dos 15.400, pessoal. Porque é uma região que a gente tem muito volume aqui para o Bitcoin. Então para a gente perder isso aqui realmente vai ter que ser uma semana bem complicada, muita coisa vai ter que acontecer para a gente perder essa região aqui, tá bom? Então esse é o ponto que eu quero focar aqui no vídeo de hoje. Lembrando aqui o semanal, a gente tem uma divergência bullish ainda, tá pessoal? Então esse aqui é o tempo gráfico semanal, comentei para vocês também inclusive na última análise sobre isso. Então temos essa divergência bullish aqui. E também tínhamos mostrado aqui em tempos gráficos menores, que eu acredito que essa zona aqui, essa região verde, se é o que vai aparecer aqui agora, é uma zona, na minha opinião, que a gente pode sim buscar compras aqui para o Bitcoin, tá pessoal? Então a gente está entrando em uma zona aqui de compra, na minha opinião, tá? Então eu acredito que essa zona aqui dos 15.400 vai ser difícil da gente perder, ou seja, fechar a candle aqui, tá? Abaixo, o candle de 4 horas aqui é abaixo dessa região, tá? Acho que vai ser bem difícil mesmo. Vou até subir aqui esse meu retângulo aqui para essa zona. Então estamos entrando em uma zona de compra, que eu acredito, para o Bitcoin. Idealmente é bom a gente buscar aqui divergência, tá? Numa hora, divergência bullish no RSI, de uma hora aqui para o Bitcoin, para a gente poder avaliar de ir buscar compras, tá pessoal? Mas só para mostrar para vocês aqui agora, eu vou comentar também os pools de criação daqui a pouquinho da Highblock, tá? Mas na minha opinião a gente buscou bastante aqui liquidez nessa zona aqui, tá? Fechamos bastante liquidez nessa região aqui, a gente pode dar uma olhadinha. Vou passar daqui a pouquinho para vocês sobre isso, tá bom? E qual foi o motivo aqui que o Bitcoin corrigiu, né pessoal? Sexta-feira eu fiz até um short aqui no YouTube, tá? Eu pretendo fazer mais shorts também aqui no YouTube para atualizar vocês das coisas. Porque aqui a gente tinha no 4 horas, também numa hora, uma divergência bearish e escondida, né? Então quem assistiu o short do YouTube sexta-feira à noite, eu postei porque estava realmente perigoso. Aqui a gente viu então o price action fazendo aqui topos descendentes, ó. Vou até botar outra cor para a gente poder ver melhor aqui, vou botar um amarelo. Então o price action fazendo aqui topos descendentes, enquanto o RSI fazendo topos ascendentes aqui, ó. Isso aqui é uma divergência clara bearish aqui, escondida, tá? Inclusive eu sempre mostro para vocês essa imagem aqui, ó. Essa imagenzinha aqui mostrando. Cadê essa divergência bearish escondida? Essa aqui, ó. Essa aqui acontecendo. Isso aconteceu também no tempo gráfico de uma hora aqui, tá? Vou mostrar para vocês também. Então a gente viu aqui o Bitcoin não tendo força. Inclusive no short sexta-feira eu comentei aí, pessoal. O Bitcoin tem uma hora para conseguir romper essa zona aqui. Ele não conseguiu ter força para romper. Então aqui de novo a divergência ocorrendo aí, tá? Deixa eu achar aqui exatamente onde é que foi. Cadê essa divergência aqui numa hora? Aqui, ó. Então a gente tem aqui o price action caindo, né? Nessas regiões. Quanto a gente faz aqui, então, o RSI subindo aqui, fazendo topos ascendentes, tá? Então é uma divergência escondida bearish que, com isso, o Bitcoin não teve força para poder fechar, subir aqui, tá? Então, na sexta-feira eu fiz um vídeo aqui no canal, esse short, avisando que essa região é perigosa e valeria a pena ali, né, reduzir um pouco o risco quem está com longs aí. Foi exatamente o que eu fiz, porque quando a gente começou a fechar esse candle aqui, pessoal, acho que a coisa ficou bastante perigosa aí com essas divergências, né? Então, o Bitcoin não teve força para subir e agora está aqui buscando, né? Foi buscar liquidez nessas zonas aqui, porque provavelmente muita gente deve ter se posicionado aí também, né? Estão se posicionando nesse momento, está bem perigoso, tá? Acredito que o Bitcoin pode dar uma escorregada aqui para dentro desse retângulo aqui agora, porque tem muita gente entrando aqui agora em longs, né, pessoal? Deixa eu passar no TRD e mostrar para vocês também aqui, ó. Aqui no TRD a gente pode ver para o Bitcoin o long short ratio subindo aqui nesse momento. Muita gente está fazendo longs aqui porque o open interest está subindo também, tá? Isso aqui é um sinal de risco aqui para o curto prazo para o Bitcoin, tá? Então, acho que agora é ficar de olho aqui nas liquidações e também vendas a mercado. A gente está vendo venda a mercado aqui agora para o Bitcoin acontecer, tá? E também liquidações. Já tivemos boas liquidações aqui nessas regiões aqui abaixo, né? Aqui abaixo nessa zona aqui próxima dos 19.900 dólares. Tivemos excelentes liquidações aqui. E também se a gente vê aqui, ó, vê aqui pelo high block, pessoal, no curto prazo a gente pode ver que a gente buscou liquidez nessa zoninha aqui embaixo, tá? Então, rapamos a liquidez aqui. Então, aqui já é uma zona que eu acredito que vale sim a pena, né? Quem não está posicionado em long fazer uma compra aqui pelo menos no curto prazo, tá? Mas tem que botar o stop ali abaixo lá dos 15.400 na minha opinião porque é sempre arriscado, tá, pessoal? Então, olhando aqui os sete dias também a gente pode ver que está formando bastante liquidez nessa zona aqui dos 17.200 dólares, tá? Mas estamos formando aos pouquinhos aqui liquidez abaixo dos 15.000 dólares e também lá nos 13.300. Então, o meu plano do Bitcoin aqui agora, com certeza, eu estou olhando o médio prazo aqui, tá? O médio prazo eu estou bearish com o Bitcoin, tá? Acredito que a gente vai sim buscar essa zona aqui. É muito mais provável a gente buscar a zona aqui dos 13.000 dólares, tá? Do que a região lá dos 21.000 dólares, tá, pessoal? Então, estou de olho aqui, né? Mais para buscar shorts para o Bitcoin. Só que para buscar shorts eu preciso ver o preço subindo e liquidando mais gente acima, estopando e fazendo as pessoas comprarem a mercado aí o Bitcoin, tá? Isso eu não estou vendo acontecer aqui agora ainda. Então, no curto prazo, no curto prazo, estou bullish com o Bitcoin. E para mim essa é uma oportunidade de a gente sim se posicionar aí, tá? Apesar dos indicadores aí estarem, sentimentos estarem ruins aí agora no curto prazo, eu acho que vai ser difícil a gente perder a zona dos 15.400 dólares, tá, galera? Então, basicamente isso aqui, essa zona é uma zona de compra para mim aqui agora, tá? Acho que já é interessante já se posicionar aos pouquinhos, tá? Mas a gente pode sim cair um pouco mais aqui para pegar liquidez nessa zona, inclusive estopar a galera que está posicionada aqui, que fez compras aqui nessa região, tá? Então, eu acredito que é a chance maior da gente, inclusive, estopar aqui essa galera aqui e depois o preço voltar a subir, né? Caso a gente forme aqui uma divergência, uma divergência aqui também, bullish numa hora, tá, pessoal? Então, para o Bitcoin, que agora, na minha opinião, o que vai acontecer é a lateralização, tá, pessoal? Esse triângulo, para mim, não significa nada, tá? Eu acho que vai ser um triângulo, o pessoal fala triângulo, o triângulo rompeu para baixo, enfim. Caras, eu, para mim, você pode até desenhar esse triângulo assim, se você quiser, tá? Tem que você desenhar assim também, o triângulo. Para mim, esse triângulo aqui não significa muita coisa. Para mim, eu estou analisando para o Bitcoin aqui um período de lateralização, tá? É o que eu estou olhando aqui agora, possivelmente eu vou fazer isso aqui. Obviamente, essa semana vai ser bem conturbada, tá, pessoal? Tem que levar em consideração isso aí. E o Bitcoin vai precisar, na minha opinião, dar uma descorrelacionada um pouco aí, tá? Vai ser bem complicado mesmo aí, porque eu acredito que, olhando aqui a SP500 e o INIX do dólar, parece que a gente tem potencialmente aqui uma reversão ocorrendo, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora. Primeiro, eu vou começar pela SP500 aqui, ó. A gente já está numa região aqui que eu considero dessa pernada toda aqui, ó. Só um momentinho que eu tenho que atender a porta aqui, pelo jeito. Chegou aqui a minha teleentrega, né? Eu tive que pegar aqui o almoço. Então, vamos lá, galera. Falando aqui da SP500 aqui agora, só garantir que está tudo gravando certinho aqui, 100%. Então, galera, vamos lá. SP500, eu quero dizer para vocês, a gente pode aqui agora montar uma região... Esse candle aqui já, para mim, foi bem perigoso aqui, ó, no semanal, tá? Para mim, mostra que grande chance aqui a SP500 aqui é, a partir desse momento, já buscar uma reversão, tá? Toda essa subida que a gente teve aqui, ó, se a gente puxar desse topinho aqui até o fundo, ó, essa região de 618 que a SP500 foi testar, tá? Então, já é um momento que a gente pode ficar atento aqui e é um momento preocupante aqui, tá, pessoal? Então, para mim, mostra que a gente pode ter, sim, já entregado toda a subida aqui dessa divergência bullish do semanal. Comentei para vocês também dessa divergência acontecendo para a SP500 aqui, tá? Então, a gente já entregou, na minha opinião, praticamente essa subida. Aí testamos a região de 618 e é o momento de, aí, que a gente pode agora aqui voltar a escorregar com a SP500, tá bom? Caso a gente tiver mais força aqui, pessoal, acho que vai ser bem difícil a SP500 passada, essa zona aqui dos 4.200 pontos aqui, tá? Acho que, eu acho que é bem pouco provável, os Estados Unidos estão entrando em um cenário de recessão, já está numa recessão, na minha opinião, tá? Então, acho que vai ser bem difícil a SP500 aqui agora voltar a subir, tá, galera? Eu estou mais, realmente, de olho para mais quedas para a SP500. Olhando aqui o índex do dólar, só comentar para vocês aqui rapidamente, também nós temos uma divergência bullish aqui no índex do dólar. Então, postando aqui para o DXY. Fica aí também quem está sobre a FTX, pessoal. Vou comentar para vocês também mais aqui sobre a FTX no final do vídeo, tá? Então, fica aí para não perder. Então, aqui, no DXY, a gente tem aqui, olhando no semanal, pessoal, também temos uma divergência bullish aqui no semanal, tá? Olhando aqui, fazendo o price action topos ascendentes, enquanto aqui no RSI, fazendo topos descendentes, é uma divergência bullish aqui, escondida para o DXY. Então, provavelmente, a partir desse momento aqui, a gente vai voltar a subir aqui com o DXY, tá? Então, para mim, é um momento que vai ser uma semana bearish para os mercados aí de risco, para a SP500 e para o Bitcoin também. Então, o Bitcoin vai ter que precisar de muita força mesmo, para não perder essa zona aí dos 15.400. Mas, conforme eu falei para vocês, que esse volume aqui é um volume importante, é um volume extremamente importante. Eu acho que, se a gente puxar aqui o gráfico semanal, a gente vai ver isso aqui acontecendo, olha só a quantidade de volume aqui, pessoal, tá? Isso aqui, eu estou olhando a Binance aqui, tá? É muito volume nessas regiões aí, tá? Então, para mim, isso aqui é um volume que vai ser difícil a gente perder essa zona dos 15.400 dólares, tá? Obviamente, pessoal, tem que pensar que é fechamento de Kennedy. Pode bliscar ali embaixo até fazer armadilhas. Então, tem que botar um stop. Quem quiser fazer compras nessa zona, tem que botar um stop um pouco mais afastado aí, tá? Eu diria 1%, 2%, 1%, porque a gente pode ter algumas armadilhas aí para buscar liquidez, tá? Que pode acontecer. Mas, voltando aqui, então, falar sobre os indicadores aqui da Highblock, né? Aqui no curto prazo, pessoal, a gente tem aqui, potencialmente, olhando aqui o curto prazo, a gente tem liquidez acima, tá? Então, para mim, essa zona aqui dos... Olha só. Zona aqui dos 15.400 para baixo, tem que botar o stop abaixo disso, porque a gente tem liquidez aqui também aqui no curto prazo. Então, o stop para compra tem que estar abaixo dos 15.400 e, realmente, dando aí 1% de margem, tá? Na minha opinião. Aqui, então, para cima, a gente tem mais liquidez aqui na região dos 16.500 dólares, 16.600 quase aqui, tá? É um ponto importante. Inclusive, aqui, ó, identifiquei aqui para o Bitcoin, se a gente olhar aqui a CME, pessoal, a gente tem um gap formado aqui na CME, tá? Reparem, toda segunda-feira, dê uma olhadinha na CME, que a gente tem um gap formado aqui, eu vou puxar o 4 horas, tá? Temos um gap formado, deixa eu ver aqui, aqui, ó. Temos um gap formado até essa região dos 16.500 dólares aqui para a CME. Até puxar o indicador de gap aqui, se mostra? Peraí, peraí. Tá aqui, ó. Tem um gapzinho formado aqui para a CME nessa região, tá? Então, possivelmente, vai fechar esse gap aqui nessa zona, até aqui a zona dos 16.000 e... Aqui, na verdade, esse gap aqui, ó. Até a região dos 16.500 dólares, 16.600 dólares, temos um gap para a CME, e também temos liquidez aqui no curto prazo até a região dos 16.600. Então, eu acho que o Bitcoin vai bater nos 16.600 de qualquer forma aqui, tá, pessoal? Em algum momento. Então, pode ser uma zona para a gente avaliar de... Ou a gente abrir a posição de short, quem está bearish com o Bitcoin pode abrir short aqui nessa região, tá? Ou então, realizar longs aí, pelo menos uma parcial para cobrir stop, eu acho que é uma boa estratégia, tá? Lembrando vocês aqui, pessoal, isso aqui não é dica de abrir long ou short, tá? Isso aqui são zonas para a gente poder realizar a operação, tá? Ou abrir a operação ou realizar parte da operação. É assim que eu uso essas zonas aqui de pontos de liquidação da high block aí, tá? Então, no curto prazo, a gente pegou aqui, nos sete dias, a gente pegou liquidez, bastante liquidez nessa zona, eu acredito que a gente vai buscar liquidez aqui nessa região próximos 17 mil dólares aqui, pessoal, antes de qualquer movimento aí, tá? Acho que é bem possível disso acontecer. E antes do dia 23, a gente não tem muita coisa não, tá? Antes de falar aqui do calendário econômico, eu vou comentar para vocês também que o Kingsfisher aqui, olhando os pools de liquidação do Kingsfisher rapidamente fazer um update para vocês, aqui no curto prazo também temos liquidez até a região 16.600 dólares, muita liquidez. Então, pessoal, está muito indicador apontando essa região 16.600, tá? Então, eu acho que sim, é uma oportunidade de a gente buscar aí, pelo menos fazer um scalp aqui para o Bitcoin, tá? Acho que grande chance aí de a gente buscar essa zona muito rapidamente. Tá? E estamos formando liquidez mais acima até a região aí próxima dos 20.300 aqui, tá? Acho que é um ponto interessante, mas eu acho difícil o Bitcoin passar aqui dos 19, tá, galera? Vai ser bem difícil o Bitcoin passar dos 19.000 dólares, tá? Eu acho que vai ter que ter uma coisa, muita força no mercado para acontecer isso. A região que eu estou interessado em começar a short para o Bitcoin é a região dos 18, aí começar a shortar um pouco mais pesado, os 8.300 para cima, tá? E eu vou atualizando vocês ao longo dos vídeos aqui, tá? Mas por enquanto, no curto prazo, para mim, isso é uma busca de liquidez no Bitcoin que está sendo feita para a gente buscar regiões mais acima, tá? É o que eu estou acreditando. Contudo, tem que levar em consideração que os mercados aí podem estar no momento de inflexão, tá? Conforme eu comentei para vocês aqui na análise do vídeo de hoje também. E também, pessoal, a semana que a gente vai ter, no dia 23 aqui, olhando o calendário econômico da investing.com, a gente vai ter aqui algumas coisas importantes acontecendo, tá? Aqui, por exemplo, pedidos iniciais, seguro-desemprego. Também tem outras coisas aqui rolando, aqui indicadores. Eu vou atualizando vocês também aqui. Pedidos de vendas de casas aqui também, tá? São indicadores importantes. Aqui também vai ter a ata do Fonk também, tá? Vai ser um ponto importante. Então, dia 23 vai ser um ponto decisivo aí, vai ser um dia decisivo, na minha opinião, para essa semana, tá? Mas a semana começa a bearish aí, bearish para os mercados, na minha opinião, tá? Então, as coisas não estão nada boas aí. O Bitcoin vai precisar de muita força. Então, para mim, quem está aí no long, acho que é uma região de realizar essa faixa de 16.600 aí. É um ponto para realizar longs, tá? Tomar cuidado. E quem quiser shortar pode ser um ponto de abrir shorts, mas, na minha opinião, a gente está num ponto muito baixo aqui, tá? Muito baixo mesmo para buscar os shorts para o Bitcoin, pessoal. Não é uma região que eu gosto de shortar Bitcoin, não, tá? Conforme vocês já sabem aqui, conhecem o meu trabalho, minhas análises, eu gosto de shortar Bitcoin em regiões mais acima, tá bom? Então, tome cuidado para não ser pego aí, para acabar shortando Bitcoin no pior momento. Aqui, ó, essa região é a região que é compra. A gente está vendo aqui, de novo, essas sombras ocorrendo aqui, mostram para mim que é uma região de interesse de compra do mercado, tá bom? Então, no mais, é isso, pessoal. Hoje à tarde, às 3 da tarde, estarei aqui no canal da Infomoney, aqui quem está falando, quem quer saber mais da FTX, eu vou dar uma entrevista para a Infomoney falando sobre a FTX aí, tá? Aconselho vocês todos a acompanharem, quem está querendo saber mais do mercado, o que pode acontecer, porque isso vai impactar muito aí o mercado de criptomoedas, principalmente o Bitcoin. Eu vou comentar sobre tudo isso na live aqui. Vai ser ao vivo, tá? Às 3 horas no canal da Infomoney. Então, participem todos. A gente se vê, então, muito em breve. Não se esqueça de deixar aqui o like para apoiar aqui os vídeos do canal. Se inscreve se você não está inscrito e a gente se vê em breve. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho